Um, dois, três, quatro, cinco, number blocks Seis, sete, oito, nove, dez, number blocks Um, e mais outro, um, é dois E mais outro, um, é... Eu! É o três Cinco, quatro, três, dois, um Diversão inteligente Conte com a gente os number blocks Eu sou a doze Eu sou três vezes quatro Eu sou um retângulo Girar Eu também sou quatro vezes três Oh! E eu sou um super retângulo E posso fazer várias formas Trocar Eu sou seis vezes dois Girar Eu sou duas vezes seis Eu sou um retângulo Bem-vindos, meus amigos Vocês gostariam de dominar a forma do retângulo? Oh! Primeiro precisam se levantar para que a sua frente forme um retângulo Observem e digam quando eu estiver fazendo um retângulo Uf! Não! 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 Ah! Sim! Muito bem! Agora olhem para suas próprias frentes Que formas vocês estão fazendo? Eu sou um retângulo! Isso mesmo! Seus blocos estão arrumados em colunas e linhas iguais Agora se concentrem na largura de vocês Eu sou a seis Eu tenho dois blocos de largura E três blocos de altura Eu sou duas vezes três Eu sou um retângulo Ui! Ah! Eu sou o oito Eu tenho dois blocos de largura E quatro blocos de altura Eu sou duas vezes quatro Eu sou um retângulo Para o alto E além Uou! Ai! Uou! Ah! 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 Eu escutei um barulhão Você está bem, seis? Hã? Eu estou mais do que bem Eu aprendi e fui além Bem, cadê minhas luzes, hein? Você precisa se concentrar Fica mais fácil com a prática Então vamos praticar É hora de aprender o giro Eu sou a doze Eu sou três vezes quatro O que significa girar Eu também sou quatro vezes três Sua vez Eu sou a seis Eu sou duas vezes três O que significa girar Eu também sou três vezes dois Eu sou oito Eu sou duas vezes quatro O que significa super octo girar Eu também sou quatro vezes dois Girar Duas vezes três Girar Três vezes dois Girar 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 Hã? Hã? Uuuuuh! Hã? Hã? Deixa eu tentar, vai Eu sou o quatro Eu tenho dois blocos de largura e dois blocos de altura Eu sou duas vezes dois Éh! Hã? E eu também vou Girar Ah, duas vezes dois? Mas isso é a mesma coisa Eu fiz alguma coisa errada Não, Quatro Você é um tipo especial de retângulo Que tem o mesmo número de blocos na largura e na altura Um quadrado, um quadrado Ei, ei, ei O que é isso? Olhem, fiquem impressionados Raios luminosos por todos os lados Se você gosta, é até legalzinho Eu não consigo fazer retângulos grandes Quem disse que retângulos precisam ser grandes? Number Blocks, levantem-se por completo Agora, quais formas vocês estão fazendo? Um retângulo Um alto e fino retângulo Eu tenho um bloco de largura E eu tenho... Dois Três Quatro Seis Oito Blocos de altura Eu sou um retângulo Talvez eu não devesse ter contado a eles Ah, bom Agora é tarde demais Tchau 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 Tchau